Eu queria dizer que no fim, como eu tinha dito, a gente fica planejando, pensando, a gente se sente inseguro, acha que a gente pode esperar um pouco mais, passar o momento profissional ou até familiar. Até para alguns amigos meus que estão pensando, estão avaliando se o momento é agora, se vai esperar um pouco. Da minha experiência eu posso dizer que foi muito bom, é uma alegria a cada dia e que às vezes a gente planeja muito e foge um pouco do planejado, às vezes as surpresas acontecem. E aí Trouble in the world no more, there won't be trouble in the world no more No more band-aids left on my heartaches No more smoke wake up, I burn with pancakes No more drowning in my sorrow When my chin held up, there's always better luck, far up Well, I travel far to the great bazaar and charm a snake cartoon Or try my hand in a marching band while I play on my kazoo Faz um ano que o Pedro tá conosco, né, e esse um ano foi um ano que eu me tornei uma mulher muito melhor, mais segura, mais madura, assim Mas essa alegria de ter o Pedro do nosso lado é indescritível, assim No more band-aids on my heartaches No more smoke wake up, I burn with pancakes No more drowning in my sorrow With my chin held up, there's always better luck Like a beggar in the street with a penny in his cup The penny gets thrown when I wish him well It goes to show, you never can tell When a penny might bring a million better things tomorrow No more band-aids on my heartaches No more smoke wake up, I burn with pancakes No more drowning in my sorrow With my chin held up, there's always better luck tomorrow No more drowning in my sorrow No more evacuation, I burn with pancakes No more drowning in my sorrow With my chin held up, there's always better luck tomorrow The penny we can Children by Ann Olam A EBij acquisido Obrigado.